Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e esse eu tenho aqui assistindo e hoje eu vou dar 4 dicas de filmes que eu adoro na Netflix, vai ter romance, drama e até suspense, então se você tá procurando algo pra assistir hoje, fica aí comigo. Mas antes de continuar, eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia, se você gosta de dicas de filmes e séries, fica, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. A primeira dica é A Escolha, filme lançado em 2016 e ótimo pra quem tá querendo um bom romance recheado de drama. No filme, Travis Parker tem uma vida confortável, um bom emprego, amigos leais e uma casa em uma pequena cidade costeira. Ele busca diariamente viver plenamente e acredita que um relacionamento sério limitaria o seu estilo de vida. Isso até que Gabby Holland se muda pra casa ao lado dele. Mesmo que ela tenha um namorado, a moça o estiga logo de cara e faz com que os dois se entreguem a uma relação que nenhum deles esperava. A escolha é baseado no romance de mesmo nome de Nicholas Sparks. A Escolha é um filme comovente, aquele típico romance que mais emociona do que fazer. Ele é um filme gostoso de assistir, principalmente no final de semana. Alguns acham que os atores não fazem jus ao roteiro de Nicholas Sparks, que é muito famoso por Diário de uma Paixão. Então a minha dica pra vocês é, não vão esperando que será um dos melhores filmes da história, mas sim um bom entretenimento pro final de semana. É um filme que eu recomendo bastante e espero que vocês gostem. A segunda dica é Sintonizados no Amor, outro filme romântico, mas dessa vez com um tom de comédia pra você que tá afim de rir um pouco. E é um dos melhores filmes de comédia que eu acho que tem na Netflix até hoje. Então fica aí a dica especial pra vocês. No filme temos Maggie e Jack que são amigos de longa data. Eles apresentam um programa de rádio local e fingem ter um relacionamento no ar e na vida real pra conquistar cada vez mais ouvintes. Mas o que pode dar errado nessa farsa? É claro que vai acabar dando em paixão verdadeira. Sintonizados no Amor é um filme que se passa na época de Natal com muita neve e muito frio, com amigos que a gente sabe que vai virar casal. Ou seja, é um filme digno de sessão da tarde que a gente tanto ama. Então Sintonizados no Amor é com certeza o filme mais leve dessa lista aqui. Se você tá nessa vibe de querer algo alegre, pra rir um pouco e até mesmo ver com o seu par, essa é a melhor dica pra você. A terceira dica é Entre Realidades, um dos filmes mais intrigantes da Netflix em todos os tempos e eu posso te garantir isso. O filme acompanha Sarah, uma mulher sonhadora e socialmente desajeitada. Apaixonada por artes e artesanato, cavalos e crimes sobrenaturais, ela percebe que seus sonhos estão cada vez mais lúcidos e se materializando na sua vida real. Entre Realidades é um filme de suspense e mistério que mexe com o nosso psicológico do começo ao fim. Eu não vou mentir que a sua história é complexa de entender por completo, mas ela é extremamente interessante e traz de forma sutil abordagens como perdas e autodescobertas. Se você curte uma história profunda, que mistura mistério, até mesmo ficção científica, esse é o filme certo pra você aqui nessa lista. E a quarta dica é Paternidade, o filme mais recente dessa lista e que traz Kevin Hart, um dos atores de comédia mais famosos de Hollywood, em um papel de drama. No filme, após a esposa morrer no dia seguinte ao parto, Matt imediatamente decide criar sua filha, sendo um pai absolutamente responsável. Mesmo com a tristeza de perder sua esposa, que também era sua namorada desde a época do ensino médio, ele faz um juramento para fornecer apoio completo à filha e assumir todas as responsabilidades que cabem a um pai. Paternidade é inspirada na vida real de Matt Logni, que contou a sua história no livro chamado Dois Beijos para Matt. Ele vai tratar de forma emocionante até um pai despreparado pode chegar para criar sua filha da melhor forma possível. Às vezes você pode até rir, afinal é Kevin Hart, mas no geral, caso vocês queiram um filme para chorar, como um assunto pertinente na nossa sociedade, esse é o filme certo pra você. Mas aí, gostou dessa lista? Quais desses filmes vocês ficaram com vontade de ver e quais vocês não ficaram tão interessados assim? Comenta aí pra gente saber e vamos conversar sobre eles. Aí eu quero te lembrar de dar o like nesse vídeo, caso tenha gostado do canal aqui e se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em um novo vídeo fino que alguém assistindo. É isso, valeu e até mais.